Oi galera, meu nome é Lázaro, eu sou filho da Eliana do Grupo Progresso, eu aceitei o desafio da Rita Lago e hoje eu vou fazer um bolo de micro-ondas. Eu vou usar essas duas peças que estão à venda. Eu vou abrir o milkshake aqui. Eu vou bater tudo no milkshake. Vou usar um ovo, uma colher pequena de fermento, duas colheres de óleo, de farinha de trigo, de açúcar, de chocolate em pó e de leite. Três minutos e meio no micro-ondas. Depois de três minutos e meio, meu bolo está pronto.